Vamos lá, hein? Vamos tentar pelo menos honrar aqui nosso time, né? Ganhar do líder, pelo menos. Não, eu só usei livro para português e era o mesmo para o ano inteiro, para os três anos do ensino médio. Só que era assim, a escola da aula você tinha que devolver depois que acabava a aula. Você pegava na sala, durante a matéria, e devolvia depois do final da aula. Você não levava para casa, não. Quem quisesse poderia comprar, mas senão tinha na escola. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Olha, Mauro, é um verdadeiro teste de fogo encarar uma adversidade abatida. Só que era assim, né? Todas as salas e todos os ensino médio usavam aquele livro. Então você imagina a situação que ficava. Tem uma professora de português que eu não sei por que ela não gostava de mim, cara. A professora de português. Aí ela deu uma prova, né? Eu acertei mais da metade da prova. Nossa, na trato, velho. Mais da metade da prova. Ela me deu D. Aí eu fiquei inconformado, né? Falei, não é possível, velho. Aí minha mãe viu também, foi lá na diretoria reclamar da professora. Aí a professora teve a pachorra de falar, ah, não, mas é porque cada pergunta que tem peso maior que a outra. Acredito no negócio desse? Eu tinha acertado mais da metade da prova, a professora vai me dar D. Ainda dar uma desculpa dessa. Claro que ela revisou minha nota, eu fiquei com C, né? Porque ela tomou também uma semaninha de suspensão na escola. Se fudeu. E uma cena me deu C, né? Ela não quis me dar B, não. É implicância, né? E, tipo, eu nunca fiz nada pra ela, tá ligado? Porque ela não gostava de mim. Só porque não copia pastel na loja dela? Ficava falando que pastel dela é pastel de óleo? Talvez seja por isso. Que além de professora, ela tinha uma pastelaria no centro da cidade. Tá lá, garoto. Só que aquele pastel era assim, né? Você torcia. Era um mar de óleo que escorria do pastel. Vai ficar falando, ah, você vai lá comer pastel de óleo, né? Chama ainda, né? Não existe. Ah, aqui é o pastel de óleo. Acho que ela ia ter ouvido alguma vez eu falar isso. A pastel é ruim que eu posso fazer. Não, mas lá era absurdo, Fabrício. Se você cortasse a ponta do pastel assim, né? Tirasse um pedaço e virasse, qualquer sabor que fosse, derramava um mar de óleo. Tem pastel aqui que é sequinho, pô. Porra. 80 pontos, pô. Bacana o trabalho, né? Posso imaginar o naipe do... Nossa, velho. Tem sorte agora. Só que eu ia de manhã e à noite para a escola, né? Tinha que fazer a parte da noite na DP. Era legal estudar. Ver o povo estudando à noite. Diferente. Porque eu sempre estudei de manhã ou à tarde, né? À noite no que eu estudava. Era da hora. Era totalmente diferente, parecia. Outra realidade. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Era jogo para 0x0 até melhor... 1x0. Ganhamos do líder. Tá bom. Já podemos encerrar o campeonato bem. Ganhamos do líder. Mauro, muito obrigado, hein? Por ter me ajudado aqui. Olá, pessoal. Hoje é dia do primeiro jogo das quartas de final da competição. Hoje veremos dois times que já foram testados no mata-mata e se deram muito bem. Mas agora um deles vai ter que ficar pelo caminho nesta disputa do título de campeão europeu de clubes. A pressão agora é bem maior, claro. Mesmo assim, os dois times estão mostrando muita confiança e acreditam que podem subir ainda mais... Sem dúvida, Fandris. Estamos na Johan Cruyff Arena, que mudou de nome recentemente para homenagear o maior jogador da história do Ajax. O cara que muita gente considera o maestro do famoso carrossel holandês. Se bem que a Chugavon só narraria mais para frente, né? Fase de grupo assim, quem narra é o Kleber Machado ou o Luiz Roberto ou o outro cara lá, que veio da Fox. Esqueci o nome dele. Vamos pegar só a melhor parte, não viu? O gol é ligeiro. O que você precisa se dividir, mas de fato você precisa mesmo é se multiplicar e entrar com força máxima para tentar qualquer tipo de resultado positivo. Arena Vision? Não conheço isso aí não. Sim, aquele cara é bom mesmo, cara. Só jogou a bola em cima do companheiro, né? Mas tá certo. Tristerra aqui. Tô procurando o post aqui, que tem onde vai passar cada partida. É antigo o post, tem que procurar bem aqui agora. A metida de bola para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Ô, The Young. Correu na hora errada, hein, meu irmão? Foi bem no lance, fez o corte. O cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Aqui dentro da área, filho. Tá louco, meu irmão? Narrador, né? Lembro, lembro. Lembro sim, Fabrício. Foi da hora, querida. Aqui, ó. Achei, 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 achei. Seu filho, isso tu tá perto, hein, Alfa. Você vai e volta rapidinho? Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Bom assim, pô. Assim que é bom. Se eu fizesse um golzinho, ficava bom, hein. Tô pegando fora, pô. Um golzinho, canha bem agora. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada. E desmanchou o ataque adversário. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa. Agora, hein. Sobrou... Ah, Cristiano Ronaldo. Fala sério, hein. Opa! Que presente pro adversário. Fala sério, velho. Dinocredo, Dinocredo. Ô, louco. Dá a ver, né. Olha aí, velho. Nossa, quase ganhou. Bom, já vai. Vai ser 0x0. Tá bom. Pelo menos não perdemos, né. O Dan aqui decidiu em casa, né. Ah, mas mais um não, pô. Faz tempo que ele empata. Ó, 1x0 pro Bayern no PSG. Tottenham 4x2 no Benfica. Liverpool 3x1 no Atlético de Madrid. Pô, tomou 4x0 em casa o Benfica, hein. Caraca. Pô, mas o Benfica fez um milagre, né, contra o Milan. Quem sabe de novo, né. Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Mia Gaga. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo... Olha, parceira da Vinds. Sabe, é, não? Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da... Ricardo Oliveira. Partiram da defesa para o ataque. Meteu ali pela esquerda. Não, eu já tenho os áudios prontos, já. Mas tem que ser o Shotbot. Porque pela vaga eu não consigo fazer. Não dá certo. Não sei por quê. O Shotbot é bom que tem o Boss, né. Tem os minigames, tudo. Tem os minigames, tudo. Tem os minigames. Tem os minigames. Tem os minigames. Tem os minigames. Tem que ser um minigam. Bom. Nossa, ela traz. Quase. Movimenta, mano. Isso. A metida de bola. Recebeu a bola. Vem a batida. Isso, eu ainda erro o passe, muito bom Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa, entre as linhas, alguma coisa assim Não é o Terce que está no gol não, o Alpha, é o Donnarumma Estou com o time reserva hoje Roupou nos titulares para jogar Champions Vai lá, Febas, bom almoço para você, cara Ah, fica tranquilo, o Alpha também, todo dia que entra na live e pede para colocar o Vital, eu não coloco Eu não sou, eu não sou, as vezes, que cede fácil para as coisas não Até que ele cansou de pedir Ah, então, tá vendo? Vamos pôr o joguinho Estão vendo que amanhã, se tudo correr bem, a gente começa o Crysis 4 na Final 17 Partida das 8 horas amanhã Vai ter bolo? Talvez Quem sabe Café eu garanto A história do Zac, Zacarias não Quem sabe um dia, né O Donnarumma Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que eles estão fazendo muito bem Eles estão tocando a bola, mas não chegam na área A posição do Ricardo Oliveira Afastou o perigo Recebeu o passe Tá Afastou o Oliveira É É É verdade. Não sei se não, né? Nossa, o Rafinha tá no Celta? Tô louco. Parece que tá faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Tá nada, pô. É o dólar, cara. O dólar subindo, não tem como fazer o que fazer, cara. Agora é com o Ricardo Oliveira. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Ele manda a batida. Mas tá bom, ganhamos. Por muito pouco, o time não marcou no último lance do jogo. Três pontos conquistados. Uma bela exibição. Valeu a luta, valeu a perseverança... O dólar subindo assim, não tem como manter o preço, cara. Tô aqui subindo, acompanhando o dólar. Estão encerradas as transições desta noite. Mauro, muito obrigado, hein? Tô lá, três pontos do Real Madrid. Se o Real Madrid perdesse em uma, a gente ganhasse e a gente passava. Eu só tomei seis gols no campeonato. É que eu empatei demais, né? Eu empatei nove vezes. Mas eu só tomei seis gols no campeonato inteiro, por enquanto. Sacanagem. Se não tivesse empatado tanto, talvez estaria melhor. Vamos lá, fazer a saideira. Essa vai ser a... A última partida da live. A volta da Champions contra o Ajax em casa. O jogo foi 0x0. Não... Eu já larguei a mão de título do campeonato espanhol. Tô focando na Champions agora. Não tem nem como mais ser campeão, acho. O jogo foi muito equilibrado e terminou com o placar de 0x0. Embora ninguém tenha conseguido marcar, a partida foi muito equilibrada e de bom nível técnico. A gente espera que esse nível se mantenha para o jogo de hoje. Mas que dessa vez, os gols aparecem no campeonato inteiro. Hoje vai rolar aquela raid aleatória da... 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 Da Streamholics. Porque não tem ninguém online aqui, né? Pra mim, por enquanto. Bora, vamos lá. E a bola chegou nele. Nossa, é sério que jogo é isso? É o Papai Cris. Ae, garoto. Ae, garoto. Peguei ele na pinte. Tô na esquerda. Tô na esquerda. Fala na esquerda. O Barcelona inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Sobrou, vai agora aí. Ah não. Tinha que ter matado o jogo, velho. Jogou para o lado em que estava virado e foi jovem na casa. Lançamento por entre a defesa. Jogando centralizado, é isso mesmo? É errado aí, velho. Vocês estão usando o menino do jeito errado. Olha lá. O tempo já foi, estamos ganhando 1 a 0. Não importa mais empate, se empatar a gente está eliminado. Fica suavão aqui. Não vou mexer não. Não quero estragar o time. O time está jogando bem. Se alguém cansar, eu tiro. Vamos para os 45 minutos finais. Niko McCousin. We should go bowling together. O que eu acho que vou terminar aqui na Twitch de sexta-feira, provavelmente, às sexta-feiras, vai ser o The Last of Us. Se rola uma bola parada, pode ser decisivo para a gente. E aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele mandou a bola para frente. E o time parte em contra-ataque. Porra, foi falta não? E ele consegue o desarme. Tentou o passe. E agora, o que é que eu faço? E o rapaz, agora complicou para eles. A posição é muito boa. Ah, estava de brincadeira que foi falta. Ainda bem que ele cobrou curto. Não. Uuuuh. Quase, quase, quase. A sorte que o cara cobrou falta curto. Se fosse rápida, eu ia tomar o gol com certeza. A máquina é muito apelona fazendo o gol de falta. E aí a gente pode esperar, amanhã. Eles fizeram com as bases. Não terug schwer na segurança para levar o оружão. Ok, E aí esse vai ter do lado pra se ajudar a sets da aerugácia. Olha. Isso é bem, ele deixa a ajudar. Esseame é isso. Puto, deixa aог O final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. O Bar de Munique tirou o PSG. A gente tirou o Ajax. O Paul Terran tirou o Benfica. É, o Cerebral não deu jeito, não. O Benfica ficou no caminho dessa vez. E o Liverpool tirou o Atletico de Madrid.